Salve Jairo, estou aqui com o seu controle, aliás, com o seu fliperama multijogos do modelo Stickbox, você me pediu, Jairo entrou em contato comigo aí e comprou diretamente comigo, depositou o sinal na minha conta, escolheu o tema do Mortal Kombat, confeccionei pelo aqui com os botões amarelo, comando também amarelo e os botõezinhos pretos, do jeito que ele me pediu, e esse aqui é o fliperama multijogos e controle arcade, então como vocês já sabem aí, aqui tem todos os emuladores, quase todos os jogos já lançados aí no período aí, eles estão aqui, pode ser que algum outro esteja ou fale alguma coisa assim, porque tem algumas ROMs que não deu para testar, eu não posso falar com você também, vai funcionar 7000 ROMs, porque eu não tive tempo de testar 7000 ROMs, mas aquelas principais, Cadillac Dinossauro, Neo Geo, Street Fighter, Mortal Kombat, está tudo funcionando, né, então, vou colocar aqui os créditos aqui, vou colocar uma demonstraçãozinha rápida, isso aqui é só demonstração rápida, aqui não vai dar para mostrar destreza. Aprecisa prata, gente, que mandala foco só 3200 ROMs, que é tudo funcionando, é só para que eles tudo funcionan lá fora de contas e vocês Pvzão главное, não se euЁt alternatives, ver que todos eles acabam de mechem minha änd ändermore, e satu parágraf model de Bom, até aí normal Embora eu não dê os golpes necessários ali Deu um pouquinho de treinado Mas por que tem duas telas aqui? Porque como eu falo sempre aí Esse fliperama multijogos Ele funciona também como controle arcade Então nada melhor do que eu mostrei Ele funcionando em tempo real Então eu vou mostrar pra vocês aqui Ele funcionando Como vocês podem ver, tá vendo aqui? Um Play 4 funcionando Controlinho aqui, né? Tá Então vamos abandonar esse controlinho aqui E vamos aqui, ó Tá dando pra pegar o ângulo aí Aqui está o Play 4 Play 4 do lado ali O cabo USB ligado Aqui E Vamos então jogar É isso mesmo Você pode trocar o seu sistema Com o seu Playstation ligado Com o seu Multijogos ligado Sem nenhum problema Você não tem risco de queima Você não tem risco de delay Você não tem risco de nenhum tipo de lag E o de cá Tá funcionando Não tá travado não Eu fiquei mexendo lá E fiquei parado aqui, ó Lógico Nem todo mundo vai ter Duas telas aí Pra ligar os dois aparelhos juntos Isso é mais uma demonstração aqui Da capacidade Aqui, ó Mais uma demonstração da capacidade Do que ele pode fazer Do que Você vai executar Então galera Essa é a diferença do meu produto aí Ele funciona dessa forma Você pode desligar lá o Multijogos E ligar só como controle arcade Você pode dividir a tela Você pode usar só o Multijogos Você pode fazer tudo isso aí É um produto único no mercado Pode pesquisar aí Pode olhar onde que for Pode procurar tutorial Não tem Foi eu que criei Criação minha Já mexo com o fliperama aí Desde 89 Tem minha página do Facebook aí Pode entrar lá Pode procurar os dados Pode conferir aí No mais Quem tiver alguma dúvida Que não foi esclarecida nesse vídeo Ou nos demais aí Podem entrar em contato comigo No WhatsApp eu respondo sempre que eu posso No Facebook também Aqui no YouTube Eu sempre também dou uma passadinha E respondo o pessoal E tem vários links na descrição aí também Caso você queira comprar diretamente Pode entrar no link aí Do Mercado Livre aí Pagar com cartão Parcelar O frete é grátis Então fico contando com vocês Agradeço ao pessoal Que tem acompanhado aí E tem feito aí a Compartilhamento Até mesmo do meu vídeo aí Bom galera É isso aí Jairo Muito obrigado pela sua confiança Você depositou o dinheiro na conta aí E você vai receber o produto Que você queria aí Muito obrigado galera Aquele abraço Valeu E você vai até o meu vídeo E você vai receber o meu vídeo E aí E eu espero